Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Capelinha é de melão, é de São João, é de cravo, é de rodo, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve, não Acorda aí, acorda aí, acorda aí, João